E o mercado de smartphones é sempre muito movimentado, não é? E a Samsung, por exemplo, anunciou recentemente o dobrável Z Fold 6 e, ainda neste ano, vai apresentar a linha S25. No entanto, com a chegada dos novos produtos, aparelhos mais antigos se tornarão obsoletos. Pois é, o lançamento do novo sistema operacional Android 15 significa que muitos smartphones receberão a última atualização. E quando isso acontecer, a partir de 2026, os celulares estarão mais vulneráveis a falhas. E nessa lista estão nomes como S21, Z Fold 3 e Z Flip 3. A lista completa você encontra no QR Code que está na sua tela. E vejam só como seria a nossa vida sem internet. A pergunta chama a atenção em especial diante dos conflitos em Bangladesh. Além de mais de 170 pessoas mortas pelas autoridades do país e de milhares de pessoas detidas, o governo determinou o desligamento total da internet. No Brasil, conflitos e repressão dessa magnitude estão descartados. Porém, o que aconteceria por aqui, numa realidade como a de Bangladesh? Já imaginou o nosso país com toda a internet desligada? Vamos ver agora a reportagem. Nos últimos dias, protestos tomaram as ruas de Bangladesh, país localizado na Ásia Meridional. Como pano de fundo, uma nova política em relação a cargos públicos que gerou revolta da população, em especial de estudantes. Houve uma repressão pesada por parte das autoridades. Além da violência, outro aspecto chama a atenção. O desligamento sem precedentes da internet e dos serviços de telefonia no país determinado pelo governo. Isso levanta a questão. Seria possível fazer o mesmo no Brasil? Ou, pegando como gancho o apagão cibernético global da semana passada, como ficaria nossa vida sem internet por aqui? Esses cenários hipotéticos, mas muito curiosos, viraram uma reportagem especial em nosso site. Com uma dependência crescente de serviços digitais em vários setores, desligar a internet no Brasil teria implicações bastante profundas. Em conversa com o Olhar Digital, Lucas Gilbert explicou que esse tipo de desligamento geral não é impossível, mas seria extremamente complexo em nosso país. A infraestrutura da internet é altamente descentralizada, composta por uma vasta rede de cabos de fibra ótica, satélites e torres de comunicação distribuídas pelo país. Então, para desligar completamente a internet, seria necessário coordenar o desligamento de todos os sistemas simultaneamente, o que é uma tarefa monumental. Muito dessa complexidade passa pela necessidade de uma determinação estatal extrema. Acontece que o Brasil possui um regime democrático bem consolidado. Ou seja, não há por aqui uma centralização de poder que caracteriza governos autoritários, como é em Bangladesh. Os desafios técnicos incluem a necessidade de desativar simultaneamente infraestruturas variadas, desde DSL até redes móveis 5G. E isso exigiria também uma logística coordenada entre diversas agências governamentais, empresas privadas e entidades reguladoras. Ao mesmo tempo, a continuidade de serviços essenciais, como saúde e segurança pública, precisaria ser garantida. Como esses serviços dependem da internet, o desafio se tornaria ainda mais crítico. O especialista em tecnologia digital também citou a gravidade de uma medida dessas em relação aos direitos fundamentais dos brasileiros. A legislação brasileira, incluindo o marco civil da internet, protege a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação. Então, qualquer medida para desligar a internet seria visto como uma violação desses direitos fundamentais, podendo levar a conflitos legais e políticos. De qualquer forma, esse tipo de desligamento hipotético da internet no Brasil filtraria um impacto econômico devastador, afetando diretamente a produtividade e a capacidade de operação de empresas em diversos setores. Não só o comércio eletrônico, setor financeiro e indústria de tecnologia seriam gravemente impactados, como o colapso social seria intenso. Haveria grandes perdas de receita, com risco de fechamento de negócios e aumento de desemprego. Com a comunicação totalmente abalada na área da saúde, por exemplo, hospitais e clínicas que dependem de sistemas de prontuários eletrônicos e telemedicina enfrentariam dificuldades operacionais. Já com os sistemas de gerenciamento dos serviços de segurança afetados, aumentaria a possibilidade de mais casos de violência. Diante disso, a legislação ainda serve como nossa grande proteção. O marco civil protege a liberdade de expressão e o direito ao acesso à informação, o que torna o desligamento total da internet uma medida extrema e potencialmente ilegal.